e está entrando no ar o Jornal do Simpro Olá está no ar o Jornal do Simpro S o informativo do sindicato dos professores da rede privada do Estado do Espírito Santo. Foram trinta e cinco edições do Jornal do Simpro S desde o seu início em abril de dois mil e vinte e um durante este período o Jornal do Simpro S ajudou a informar as professoras e professores do Estado do Espírito Santo e nós começamos a partir de agora a edição de número trinta e seis com os fatos que marcaram o ano é a nossa retrospectiva dois mil e vinte e um. No início do ano o Simpro S teve papel decisivo na luta pela vacinação dos professores. No mesmo período em parceria com o Instituto Conhecer promoveu o circuito de lives com temas relevantes para a categoria. Em julho noticiamos o aumento de cem por cento do número de mortes na educação com destaque pelas mortes causadas pelo covid dezenove. No mês de agosto o Simpro S promoveu um grande movimento em prol da saúde visual exames e consultas oftalmológicas gratuitas. O primeiro dia de consultas oftalmológicas no Simpro S foi um sucesso. Os atendimentos foram realizados na sede do Simpro S em Vitória na última quinta-feira dia 12 de agosto. O paciente passa primeiro por uma triagem para em seguida se submeter ao exame médico. O projeto contempla professores, funcionários do Simpro S e também seus familiares. Sou professor no Instituto Federal do Espírito Santo, minha esposa é funcionária aqui no sindicato de professores e eu acho que essa iniciativa é muito importante porque nós da educação precisamos manter a saúde, principalmente no aspecto da visão, uma vez que é a nossa ferramenta de trabalho também. Agradeço a iniciativa do Simpro em parceria com o programa Nova Visão. Parabéns! A professora Elisa e a filha Isabela fizeram o exame de vista e renderam elogios a iniciativa. Eu gostei muito dessa iniciativa, gostei muito da consulta, de tudo que vocês estão oferecendo aqui, estou muito satisfeita, fiquei super feliz com essa iniciativa de vocês. E assim, passou tudo direitinho, inclusive passou uma outra, uma medicação, né? Eu assim, fiquei super satisfeita com tudo. Vou ver os modelos agora e minha filha já estava aqui já olhando também e eu vou dar uma olhada agora. Certamente vou ficar satisfeita também. Muito obrigada! Gostei muito, eu acho que é uma oportunidade, né? Que dá para, tanto para os professores, tanto para os conhecidos professores, talvez parentes, e é uma iniciativa muito boa. É necessário, né? A gente ter esse tipo de oportunidade porque é um público que realmente tem que ser valorizado. O presidente do Simpro S, professor Juliano Pabese, disse que o projeto continua e deverá se estender a outras regiões no Espírito Santo. Olá, professor, olá, professor. Nosso projeto de oftalmologia continua aqui no Simpro. Começamos em Guarapari, agora trouxemos para a Grande Vitória e depois, Deus quiser, vamos trazer para as outras regiões do interior do Estado do Espírito Santo. Hoje está aqui na sede, na quinta-feira que vem nós temos novas consultas. Quiser fazer seu agendamento, ainda dá tempo ainda, faça agendamento, agendamento do seu filho, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe. Lembrando, este é um programa que é para toda a família, não só professor. Grande abraço a todos. O mês de setembro teve ótimas notícias para a categoria. Foi aprovada em Assembleia Extraordinária Permanente a contra-proposta do Sindicato Patronal do Atitivo 2020-2022 e aprovação e assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho CCT 2022-2023. O professor Juliano Pabese, presidente do Simpro S, falou sobre as grandes conquistas para os professores. Olá professor, olá professor, professor Juliano Pabese. Depois de dez rodadas negociais, difícil essa negociação desse ano, nós conseguimos efetivamente uma contra-proposta do Sindicato Patronal que foi aprovada por nossa categoria ontem à noite. E tivemos vitória, 52,24% de abono. Para todos os professores que trabalharam nessa pandemia, nós temos ainda um auxílio tecnológico de 280 reais. E conquistamos a tão sonhada telemedicina e essa extensiva mais três membros da família. Tivemos, além disso, a garantia do nosso ticket dobrado no mês de outubro. E as nossas conquistas continuam para o próximo ano. 7% de reajuste. Para os professores que trabalham no piso da educação infantil, terão 15,08 de reajuste. Além disso, terão seu ticket ajustado para 208 reais. Conseguimos estender a telemedicina para o próximo ano. Conseguimos estender o ticket dobrado para o próximo ano e garantir toda a nossa convenção coletiva para o próximo ano. Professores e professoras, uma grande vitória para todos nós, tendo em vista tudo o que nosso país está passando e as dificuldades que, infelizmente, os outros sindicatos estão passando. Observamos a grande dificuldade que os sindicatos fora do Estado do Espírito Santo estão vivendo. E nós tivemos vitórias. E continuaremos assim, junto com você, lutando para que nossa convenção coletiva sempre esteja preservada e que a gente avance cada vez mais. Um abraço a todos. O Jornal do Simpro S vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Conheça o Clube de Vantagens do Simpro. Saúde, educação, farmácias, moda e beleza, restaurantes, recriação e serviços. Acesse www.simpro-s.org.br. Acesse e confira. São muitas opções de descontos à sua disposição. Clube de Vantagens, na conquista do seu sindicato. O ano de 2021 foi marcado também pela estreia do programa Educação, que tem a apresentação do professor Alexandre Balin, que teve, dentre os entrevistados, o deputado Bruno Lamas. O presidente do Simpro S, professor Juliano Pavese e diretoria premiaram com um voucher no valor de 200 reais os ganhadores do sorteio Simpro S. Os professores participaram de um processo que visa conhecer melhor a categoria, preenchendo um questionário. Pavese agradeceu e parabenizou os vencedores do sorteio. Comenda Paulo Freire. E nós vamos finalizando a nossa retrospectiva com enorme satisfação de dizer que o professor Juliano Pavese, presidente do Simpro S, recebeu neste mês de dezembro na Assembleia Legislativa a comenda Paulo Freire. A proposta foi do deputado Bruno Lamas, presidente da Comissão de Educação da Alis. Juliano foi orador na noite de homenagens e falou da satisfação e alegria em receber o reconhecimento de todo o seu trabalho como professor, recebendo a comenda Paulo Freire. E muito mais por ser escolhido como orador na ocasião. Pavese agradeceu o deputado pela homenagem. Nós agradecemos o carinho e o prestígio da sua companhia durante todo esse ano de 2021. O Simpro S deseja a todos os seus familiares um ano novo repleto de realizações. Nós ficamos por aqui e voltamos ano que vem com muito mais informações para vocês. Até lá. Legenda Adriana Zanotto